E quem foi o melhor time da 23ª rodada? O melhor jogador? O gol mais bonito? Confira o debate esportivo que analisa os gols mais bonitos. Os craques da rodada que fizeram dois gols, o cara da rodada, Luiz Henrique do Botafogo. Confira no debate esportivo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. O Atlético Aniense é o Lanterna com 15 pontos em 23 jogos e apenas 3 vitórias. Falei errado que eu disse que o Atlético Aniense tinha jogo a menos, não tem, tem 23. Apenas o Cué. Quem tem jogo a menos são os times do Bragantino, Internacional, Criciúma, Grêmio. São times que tem jogos a menos do que o Corinthians. O Juventude também tem, é só um, mas tem. Tem 22 também o Juventude. O Juventude também. Todos os times que estão acima do Corinthians, com exceção feita ao Vitória, na segunda página da tabela, tem jogos a menos do que a equipe paulista. Que, aliás, eu acho que é algo que preocupa muito o Corinthians, não apenas a pontuação. É você olhar os seus rivais e ver que eles têm jogos a menos que você, que torna a situação ainda mais delicada da equipe paulista. Mais delicada ainda é o número de vitórias do Corinthians, né? Sim. Tem quatro só ali, naquele bolo é o que tem menos ali. É o que hoje mantém ele no Z4 em relação à vitória. É um time que empata muito, inclusive, em casa. Vamos às enquetes da 23ª rodada, começando com o time da rodada. A gente vai colocar os placares aqui pra vocês e vamos eleger o time da 23ª rodada. O Bahia derrotou o Grêmio por 2x0. O Cuiabá empatou com o Galo 1x1. O Fortaleza derrotou o Bragantino 2x1. O Fluminense e Corinthians ficaram no 0x0 no Maracanã. E o Atlético Goianiense derrotou o Internacional por 1x0. O Vasco empatou com o Criciúma 2x2. O Palmeiras derrotou o São Paulo no Allianz Parque 2x1. O Atlético Planaense perdeu em casa do Juventude 2x1. O Botafogo passou o carro no Flamengo 4x1. E ontem vitória e Cruzeiro 2x2. O time dá rodada pra você, Martim? O Botafogo. O Fortaleza era candidatíssimo até o Botafogo ter feito o que fez contra o Flamengo. O Botafogo é medalha de ouro da rodada. O time dá rodada pra você, gente? O jogo de Fortaleza. É impressionante o que o Fortaleza tem feito. Se eu não me engano, são 10 jogos, né? Acho que 9... Nunca parou pra você dizer 9... 9 sem perder, com 8 vitórias e um empate e 5 vitórias seguidas. É absurdo. É absurdo. 5 vitórias seguidas e 9 jogos sem perder, com 8 vitórias e um empate. O jogo de Fortaleza. O de Botafogo. Impressionante mesmo o que o Fortaleza vem fazendo. Mas dá rodada, né? 4x1, fora o baile no segundo tempo, para cima do Flamengo. Podia ter sido 6, 7. Vitória realmente acachapante do Botafogo, jogando em casa. Num duelo ali pela liderança, né? Duelo direto. Foi uma grande vitória. Eu falei daquele jogo do Goiás, né? Foi Goiás e... Ceará e Goiás. Que eu falei que o Tadeu fez dois gols de pênalti. Teve muita reclamação. Só pra lembrar, o dirigente do Ceará foi cobrado. Teve que fazer um vídeo depois, reclamando da arbitragem. A equipe de editores do Seleção faz a cada rodada a nossa Seleção da Rodada. Vamos a ela. Nosso goleiro tomou dois gols, mas as defesas que ele fez garantiram o pontinho precioso do Vitória. Ele é o nosso goleiro. O time não venceu, sofreu dois gols, mas é ele. O Ian Souto, lateral do Juventude, que fez o gol da Vitória sobre o Furacão, nosso lateral direito. O Tite do Fortaleza, que salvou uma bola em cima da linha no que seria a virada do Bragantino, é um dos nossos zagueiros. E ao lado dele, o Inácio do Fluminense, fez uma partida muito sólida até se machucar no finalzinho do jogo. Nosso lateral esquerdo, mais uma vez, é o Lucas Piton. A principal arma ofensiva do Vasco deu uma assistência para um dos gols da equipe Cruz Maltina. Nosso meio campo começa com o Tassiano, do Bahia. O Luiz Henrique fez dois gols na vitória contra o Grêmio e, a partir daqui, é só jogador que brilhou muito. O Luiz Henrique, ele atazanou o lado esquerdo do Flamengo, sofreu um pênalti, criou ótimas oportunidades de gol. Candidato a craque da rodada, inclusive. O Bollassi, do Criciúma, fez dois gols no empate contra o Vasco. O Dineno, do Cruzeiro, entrou no segundo tempo e fez dois gols, os dois do empate cruzeirense. Flaco Lopes, mais um que fez dois gols e os gols da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. Matheus Martins, do Botafogo, entrou no final do jogo e também fez dois gols na goleada contra o Flamengo. É a seleção dos dois gols e, como treinador, pelo desempenho do Botafogo na rodada, a gente elegeu o Arthur Jorge. Portanto, esta é a nossa seleção, sempre pronta e montada para o escrutínio dos comentaristas, as cornetas que sonham agora, o Callence para sempre. Aqui está montado um time com Lucas Arcandes, Ian Souto, Tite, Inácio e o Piton. Não tem nem meia. Pela terceira vez, o Piton na seleção da rodada. O Luiz Henrique pela quinta vez na seleção da rodada. Se vira aí para marcar, cara. Alguém vai ter que marcar, não sei quem vai. O Tassiano pela segunda vez. O Bolassi pela terceira vez. O Matheus Martins pela primeira vez. O Flaco Lopes pela segunda. O Dineno pela primeira. O treinador Arthur Jorge pela segunda. Quem vocês tirariam daí para colocar um volante, marcador ou mais um zagueiro? Cara, eu acho que eu colocaria o Marlon Freitas pelo jogo do Botafogo. Ele foi muito importante ali. No lugar de quem? Um dos atacantes aí que fez dois. Um Dineno, um Flaco Lopes aí que... O Flaco Lopes aí empurrou umas bolinhas ali, vai. O que sobrou? É porque tem muita gente fazendo dois. Tem que tirar quem fez os gols mais baixos. Mas é porque eu acho que o Marlon Freitas não é nem... Eu sei que você é só uma seleção, tá? Não vai a campo. Não é nem para tirar, para botar volante, não. Eu acho que ele realmente, nessa vitória do Botafogo, mereceu. E na direita, continuando de botar fogo, o ponte também foi muito bem no lado direito. Eu também escalaria ele na lateral direita. Eu faria a menção... Mas assim, tá ótima, tá? Essa seleção. Eu faria a menção honrosa para o Everton, do Palmeiras, goleiro. Também. Ele está vivendo um momento, de novo, maravilhoso. Fez umas boas defesas no Clássico. Foi muito bem nesse Clássico. Mas o Lucas Arcanjo não dá para tirar, porque o que ele fez no segundo tempo... Você vai falar do Augusto Souza também, no 0x0, fez uma defesaça contra o Fluminense. Verdade, no primeiro tempo, né? Fez outra... Não tão difícil, mas depois a do Calmo Elias, foi uma defesaça. Tem conquistado pontos para o Corinthians Augusto Souza. Essa que é a verdade. Mas o Lucas Arcanjo mereceu. Tá bom, seria legal ver esse time jogar com o Luiz Henrique Tassiano de volante. Ah, cara, põe o Diniz de técnico. É, exato. Isso aí, tá tudo certo, cara. Aliás, vem para cá, produção. Não sei se está assistindo ao programa o Diniz. A minha maior curiosidade no momento é como estão os dias do Diniz. Um obcecado pelo trabalho e por futebol. Será que a família deve estar achando insuportável o Diniz em casa? Vendo o jogo às 8 da manhã até a meia-noite. Deve estar louco para trabalhar o Diniz. Pelo que a gente sabe, Fernando Diniz, que é um workaholic, né? Tá louco para voltar, tá louco para estar na beira do campo, dando treino, pensando em soluções. Não estou dizendo que ele está querendo qualquer coisa aí, que não é isso. Mas é um cara que sente muita falta ali do dia a dia, da bola, grama, colete, trabalhar na beira do campo mesmo. Não vai me surpreender se a gente ver o Fernando Diniz voltando aí a algum time até o final do ano. Dando expor nos filhos. Olha, eu queria muito saber como está a vida de um cara que... Montando esquemas táticos com a louça de casa, com a xícara. Se tiver o seleção, está dando expor na gente. Ou na gente. Está falando nada com nada. O cara é um apaixonado, um obcecado, vive isso 24 horas por dia. E gosta mesmo. E gosta, ama. Tem prazer, é isso. Deve estar vendo futebol o dia inteiro. Deve estar vendo o jogo do Sub-12, Série C do Turquiquistão. O Azerbaijão. O Azerbaijão, né? Se tiver, por favor, se o assessor do Diniz tiver notícias, já que o Diniz não se comunica diretamente, raramente, manda pra gente como é que está a rotina do Diniz que eu ficarei muito feliz em saber. Portanto, a corneta do Conrado está anotada para o nosso bloco de reclamações das seleções da rodada. A gente anota. A mão mesmo. E diante do que elegemos de seleção da rodada, vamos agora eleger o craque da rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Aqui estão os candidatos. Tassiano, do Bahia. Dois gols na vitória contra o Grêmio. Pegou no gol, ele podia comemorar, né? Já tinha respeitado no primeiro, no segundo comemora, né? Dois gols contra o Vasco. É a turma dos dois gols, ó, pra craque da rodada. E esse não pode ver o Vasco, hein? Impressionante, cara. Essa cabeçada aí, jantando o Paulo Henrique, foi muito bem. Segundo o Conrado, ele só empurrou umas bolinhas pra dentro do gol. Vamos colocar bolinhas, vai dando três pontos contra o São Paulo. Num Flaff. Flaff Lopes, é brincadeira, hein? Tem sempre mérito. Olha lá. Último lance. Último lance. Tem mérito, Flaff Lopes, é brincadeira. Ele não fez dois gols, mas, meu Deus, o que seria do jogo sem ele, hein? Luiz Henrique. Infernizando o lado direito da defesa, o lado esquerdo da defesa rubro-negra. Pra mim, o principal jogador da goleada do Glorioso. E o Dineno, que entrou aos 16 do segundo tempo, fez os dois gols e por um triz não fez o terceiro. Jogador que mudou o panorama do Cruzeiro na segunda etapa, o argentino Dineno. Na enquete que a gente faz nas redes sociais, o Luiz Henrique do Botafogo disparou com 48% dos votos. Pra você, craque da rodada, Conrado. Não, desculpa, agora eu vou ter que cornetar. Vocês esqueceram o Alejandro. Golaste de bicicleta, já tinha feito o outro ali de pênalti. Ele tomou o empate, mas ele fez os dois gols. Você pode votar nele como craque da rodada. Isso, eu voto no Alejandro, não só pelo gol, mas antes também já tinha participado. Eu tava tendendo a votar no Luiz Henrique, mas acho que esse gol da rodada merece também o prêmio, porque ele foi muito importante, mais um pontinho aí pro Vitória nessa briga contra o rebaixamento. Sem problemas, vocês votam em quem quiser, que a gente tem que escolher nomes pra enquete, acabamos deixando de fora o Alejandro, que também não entrou na seleção da rodada, né? Não entrou também, não. E o seu voto pra craque da rodada? Luiz Henrique, tô com a galera. Cara, impressionante o momento que ele vive, tudo que passa pelo Botafogo, pelo esse momento do Botafogo, passa por ele. Um jogador diferenciado, não vai, não irei me surpreender se o Dorival convocá-lo, ele pressar. Ao contrário, né? Vamos nos surpreender se ele não estiver. Exatamente, então, não tem jeito. E o que ele fez no clássico, realmente não fez o gol, mas o que ele proporcionou de possibilidades pra esse time do Botafogo é absurdo. O Alejandro, ele fez o gol, mas foi pênalti, foi o Osvaldo que bateu, não tinha esquecido. Por isso que a galera fez dois gols, ficou na frente pra galera da seleção, faz sentido. O Luiz Henrique. Luiz Henrique parece que, se todo mundo joga 100 por hora, ele joga 150. Ele parece que opera numa marcha acima dos outros, do time dele, inclusive. É um bólido, assim, um negócio impressionante. O Dorival tem que entregar até sexta-feira a lista de 23 jogadores para os dois próximos jogos, né? Contra o Equador em casa, Paraguai fora. Jogos bem importantes, pra dizer, o sexto colocado nas eliminatórias. Eu espero uma reformulação em relação ao elenco da Copa América, nem por questões técnicas, não, mas porque eu acho que o comportamento da seleção brasileira não foi dos melhores na última Copa América. Então, eu acho que haverá mudanças, assim, mudanças mesmo, no plural, no grupo. Será que o Luiz Henrique e o Estevam, que jogam pela direita e vem dominando, assim, e Matheus Henrique, do Cruzeiro, também, será que esses caras vão aparecer, cara? Matheus Pereira, perdão. Eu tenho uma sensação, não informação, que a gente vai ver mais gente que atua no Brasil. Então, se tem esses três... Já vazou a lista de pré-convocados do Flamengo, né? Da lista longa, lista larga, como eles dizem, né? Tem quatro jogadores do Flamengo. Matheus Pereira, Estevam... Gerson. É, Gerson, Pedro, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas. Então, nessa lista, Estevam, com certeza, acho que Matheus Pereira vai estar. Quer dizer, essa lista é muito grande, ela tem 48 nomes, né? Nos 23, eu apostaria que o Ayrton Lucas, eu acho que não. Não, Ayrton Lucas não, mas... Mas nos 23, eu apostaria em Henrique, em Estevam, em Gerson, em Pedro e... Arana, que seguiria na seleção, né? E o Matheus Pereira, acho que a gente pode ter... Eu acho que esses nomes fazem... Seis jogadores. Estão no radar. Podendo ter ainda alguma outra novidade, mas esses seis eu acho que estarão também. E gosto, viu, desses seis, assim. O que você acha, Henrique? Não, eu, principalmente, Luiz Henrique e o Estevam, eu amo. É o que eles estão fazendo nesse momento. Tudo bem que o Estevam voltando agora de contusão, mas já demonstrou que está 100% bem novamente para esse clássico. Matheus Pereira hoje é aquele meia que a gente reclamou que não teve na Copa América, né? Porque jogou muito mais o Rodrigo, às vezes o Paquetá. E vou além, acho que ele vai entrar no lugar do Paquetá na convocação. Eu acho que até o Veiga do muito na Copa América. O Veiga poderia aparecer também, não sei se é uma possibilidade característica de meia diferente. Enfim, jogadores que estão vivendo um grande momento no futebol brasileiro jogando aqui, tem bastante. Vamos ver se o Dorival vai optar por levar esses caras que já estão um bom tempo mais de ritmo ou esses caras que estão começando a temporada. Você concorda aqui para você dar uma arejada no grupo da Copa América? Eu acho, faz tempo, não é a primeira vez. E essa convocação tem uma particularidade que é a temporada europeia acabou de começar, né? Em termos de ritmo, o pessoal do Brasil tem os nomes óbvios, né? Que você tem que chamar. Vinícius. Ah, claro. Rodrigo, Marquinhos, Gabriel Magalhães. Por exemplo, da direita. Vamos imaginar que ele vai chamar dois por posição, né? E três goleiros. Ponta direita, Rodrigo. Vai chamar. O outro que foi para a Copa América, que a gente... Quando perde, né? Teve o Rafinha, ainda teve o Savinho. O Savinho foi titular do Manchester City agora e jogou bem. Já na estreia contra o Chelsea, na Premier League. Eu acho que o Savinho vai estar, o Savinho vai estar. Pois é, então aí, se eu colocar mais o Estevão, mais o Luiz Henrique, não tem como. Mas o Luiz Henrique jogou pela esquerda, jogou por dentro, já é só um de menos. Aí na esquerda tem o Vinícius Júnior. A questão é que... Gabriel Martinelli. É que o Rodrigo não é necessariamente o ponta direita, né? Rodrigo pode jogar duas posições. Sim, mas aí se for no meio, aí já não dá... O Savinho... Tem o Matheus Henrique, eu tô falando que só tá para... Não sei se vão chamar 26, mas se for um 23, a gente tem que tomar só esse cuidado, porque alguém tem que sair também. E são pessoas que há pouco tempo atrás, estava todo mundo falando que também merecia. Para a gente não se empolgar tanto no momento, porque é muita gente, é difícil. E aí eu sinto que às vezes o cara que tá aqui no futebol brasileiro acaba ficando mais perto. A galera pega um carinho um pouquinho a mais, né? Porque daqui a pouco, por exemplo, o Henrique que tava aqui tinha que ir. Daqui a pouco o Henrique não serve mais. Eu sou diferente. Aí o, sei lá, quem tava aqui tem que ir. Aí vai lá pra fora, pro próprio Luiz Henrique. Tava aqui, tava bem. Aí foi pro Betis, ninguém pediu. Aí volta pro futebol brasileiro, ele tem que estar na seleção. Então eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. Eu acho que o pessoal tá jogando muito. O Estevam, pra mim, é um que eu testaria. Eu acho que é claro, nítido. Tá na cara, que vai ser um cara muito diferente. Eu já começaria a colocar. Mas os outros, a gente tem que olhar caso a caso, né? Tá merecendo mais do que o outro que tá lá fora? Porque senão a gente vai ficar de seis em seis meses trocando o que tem que estar lá. Porque parece que esse papo sempre volta. Quem tá fazendo gol no futebol brasileiro tem que estar lá. E aí, daqui a pouco ele não tá fazendo, aí vem o próximo. Aí vem o próximo. O Gabigol, até outro dia, era obrigação estar na seleção. Era obrigação. Hoje em dia ninguém nem fala dele. E eu aprendi que desde a minha convocação até antes, que convocação de seleção brasileira, principalmente pra eliminatórias, é momento. Então eu sempre vou priorizar o momento do atleta. É, por isso que o Gabigol em 19 era tão falado. E hoje não é, não é não. Eu acho que tem que ser assim, o Rizek. Momento. Momento é de quem? É Estevam, é Luiz Henrique. Se daqui dois jogos, nos próximos dois jogos, eles não estiverem bem, tudo bem. Quem vai estar melhor? Convoca quem tá melhor. É diferente de uma competição como uma Copa do Mundo, como uma Copa América, que são vários jogos dentro de um contexto. Mas eliminatórias, que são dois jogos, tem que levar os melhores. Minha opinião. Bom, quem foi eleito craque da rodada, o melhor da rodada, foi o Luiz Henrique. Se isso vai traduzir em convocação, não temos a menor ideia. Mas a rodada foi dele. Luiz Henrique é o craque da rodada 23, vai concorrer a craque do mês aqui no Campeonato Brasileiro. Desabrochou o Luiz Henrique, né? Assim que ele chegou, né? Contratado por 20 milhões, tava devagar, uma ou outra pessoa questionando. Eu acho até que a torcida sempre apoiou, mas assim, né? Aquele, quero ver mais. Mas, é, faz parte. Ele foi pegando o jeito de jogar uma volta pro Brasil também. Você acha que o Botafogo era um time meio confuso também, né? Eu acho que tem a ver com o esquema tático. Nem sempre, por exemplo, no segundo tempo contra o Botafogo, ele jogou mais de ponta direita. Aqui é onde ele joga. Contra o Flamengo. Isso, contra o Flamengo agora. Jogou de ponta direita a ponta direita. É onde ele tá mais acostumado. O Botafogo, do Arthur Jorge, muitas vezes joga num 4-2, dá pra dizer um 4-2-4. Então, os dois caras de lado não são pontas. Porque tem dois por dentro. Eles vêm muito por dentro jogar mais próximo do atacante. Às vezes abre. E isso, claramente, ele teve que se adaptar. Ele não tá tão confortável a jogar por dentro. Você não acha também que antes tinha uma tentativa natural? Porque o Junior Santos era o principal jogador do Botafogo no ano. De tentar ajeitar os dois. E os dois ocupam a mesma faixa do campo. Agora você não tem, mas o Junior Santos ficou mais fácil pro Luiz Henrique jogar. Perfeito. E nessa tentativa de, naquele momento, o melhor jogador do Botafogo era o Junior Santos, incontestável, ele tentando colocar ele de 9, ele não funcionou. Por dentro, ele não funcionou. Pelo lado esquerdo, ele não funcionou. A partir do momento que, infelizmente, o Junior Santos teve a contusão, abre-se o espaço pra ele naquele lugar onde ele é decisivo, tá jogando demais. Eu tenho um pouco disso. Mas eu acho que se voltar hoje o Junior Santos, ele vai continuar jogando muito bem. Eu acho que o Junior Santos consegue fazer por dentro. Não, e ele tava jogando por dentro. É isso que eu ia falar. O Tiquinho ficou fora, o Junior Santos tava jogando por dentro. Ele tava jogando ali. Mas, de novo, ele não era exatamente da forma que ele jogava. Ele tá se adaptando. E o próprio Arthur Jorge tá se adaptando a saber criar mecanismos, movimentos pra ter mais o Luiz Henrique aberto na direita. Contra o Palmeiras ficou muito evidente. Isso, contra o Palmeiras. Isso agora, contra o Flamengo, no segundo tempo, que fica claro que é onde ele se sente mais confortável. E o tempo de jogo, conhecer os companheiros. O Lina é novo ainda, foi pra fora, voltou. Então, ele tá seguindo o que era esperado. E hoje ele é, talvez, o cara mais desequilibrante do nosso futebol, nesse momento. Aí o momento que você tá falando. Juntos com o Estevam. Quando ele pega na bola, você vê a própria confiança. Você vê que ele pega na bola e vai embora. Pega na bola e vai embora. Juntos com o Estevam. Eu tirei o Estevam desse momento que ele tava lesionado aí nas últimas. Ele já fez aqui. Então, ele tá muito à vontade, Luiz Henrique. Ele chegou. O que tava todo mundo esperando, não só o torcedor botafoguense, que nós, todo mundo que acompanha o futebol, tava esperando. Chegou o Luiz Henrique. É um grande jogador que desequilibra quando pega a bola. Vamos ler aí. E tá aí os melhores da 23ª rodada, na análise dos comentaristas do Seleção Esporte TV. Os que fizeram dois gols estão aí. Só tem fera nesse campo. Uma rodada com belos gols e belas vitórias. Deixe seu joinha, deixe seu like, pra ajudar o canal crescendo. E até o próximo vídeo.